Aqui quem tá falando é a TH pra mais um vídeo do Rimas Elaboradas e véi, não é questão de eu me achar não, sério, de verdade, mas eu me identifico com esse vídeo aqui. Não sei, eu posso não estar nele, eu posso estar, eu não sei. O tema de hoje são as rimas mais inteligentes da história, tem noção disso? De todos os tempos as rimas mais inteligentes a gente separou pra vocês aqui, pelo menos algumas, porque pode faltar algumas, mas a gente fez um esforço aqui pra trazer o melhor conteúdo pra vocês. E se você não desceu aquele like ainda, por favor, conto com você pra gente poder bater a meta de um milhão de inscritos, que não é fácil pra ninguém, a gente tá chegando lá. E se você também quiser receber um salve, deixa seu nome aqui no comentário que a gente pode mandar um salve pra você, tá bom? Muito obrigado aí pela atenção e bora de vídeo, é nóis. O que é o Zona Leste? Só que isso vai ser indiferente, ele falou que é atleta, só que você troubou o Michael Phelps na sua frente. Esse cara é decorada, ele é o Michael Phelps, acabou de mostrar o que ele faz. Nada. Cruzão, você é franco, ele vai beber uma pica, antes de ser, caitaruga ninja, bonequinho do Piratininga. E corre igual o Papa Légua, meu time nunca foge, e nóis num pé de trégua. Ué rapaziada, cadê o Capitão Prado? Titanic afundou, Capitão fugiu do barco. Não, o Capitão não fugiu, ele tá ali do lado, isso todo mundo viu. Fraco igual você, hoje tem que se... Ataca quem tá aqui, não quem não pode responder. É o mesmo que ataca você que tá aqui em cima, mas não sabe nem como me responder. Por isso mesmo, agora eles morrem frustrados. Um, dois, três, e o próximo é o Prado. Tá ligado? Que eu sei que você apanha. Você falou é The Well, você é The Well, você nunca me ganha. Já que você fala de gang, o Blackout que já mata os famosos na norte. Então hoje o The Well, pede pra gang do Black no drop. Gang do Black no norte, mata os famosos na norte. Infelizmente você não acertou esse drop, agora é a hora do corte. Pega a lâmina, tá ligado que agora eu mando bem. Ele faz um drop no beat, é a pena que eu faço também. Três, 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 dois, um. Amor é amor, romance é romance. Você ainda perdeu que drop não é punch. Eu vou mandando e é sem brincadeira. Tapa o Prado e o Zap, fica aí lá, bomboneira. Cala a boca, Riquelme. Pra mim, cê é o mais frustrado. Se drop não é punch, avisa o parceiro do seu lado. No momento, tá f*** e vai sair falido. Cê mata os famosos, mas nóis é reconhecido. Reconhecimento depende do olhar da... Cê falou, tá na batalha, é pode complor. Só que eu falei que eu rimo por nós, ou seja, que pode complor. Essa aqui é a parada, entendeu? Por isso que agora isso é multiplar. Uma pessoa sozinha é incapaz de transformar em música. Então, pode complor. Aqui cê é comum. Então pode complor. Todos contra o que cê sabe que eu aguento. Esse que eu respeito. Todos contra mim eu levo minha responsa no peito. Resposta no peito, deixa de ser otário. É um contra três, meus amigos são imaginários. Tá entendendo? Desse jeito, que eu te mato e não peço desculpa. E eu espero que nesse dia não sirva a sua carapuça. Seus amigos são imaginários? Então o que é que eu sou na sua frente? Então virei sua inimiga. Trá, 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 eu matei teu presente. Cê sabe que aqui não desmereça. Inimigo imaginário, inimiga na sua cabeça. Inimiga na minha cabeça, mas eu rimei na parede. Você falou que matou com presentes? O que mata é a ausência deles. Eu não sei se você tá entendendo a parada. E é por isso que pra mim você é o zóia. Fique-vim, você era a minha amiga. Matou com presentes, satisfação troia. Eu matei com... Eu quero você tá ligado, mano, que no momento eu mato na zona sul. O apolo tem que estar instantâneo, nunca que é momentâneo. Você sabe que eu mato pão no cú. Ele falou que não, mano, tem que saber chegar e sair. Mas cê já tá ligado que eu saio com a medalha. É, mas você vai entrar na minha mente. Mas nunca mais vai sair. É um mês de vando aí da batalha. Só que eu entrei na sua mente, né? Não baguncei. Eu tô rimando, mano, eu sou sensei. Liga o flash e aperta o play. Por isso que eu faço improvisando. Esse cara agora vai vir a fã. Quem não assiste no praia lembrado, me apresenta o arceiro e no pano. Arceiro e no pano, essa aqui é a parada. Yeah, 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 yeah. E mais de três, dois, um, e... Eu arceiro e no pano, eu entendo a parada. Eu entendo a pregada. É só via série, mas aqui, mano, é só série de pancada. Comigo não arruma nada. Sabe bem que eu vivo, eu apavoro. Porque sua cara, mano, é sorrindo. Atrás da máscara, mano, é de choro. Tá. Mas aí, ponte, você entende de toda a arte que ele feria? Ou você apenas foi parceiro que ficou muito focado no outro e na história que fez o cria? Meu parceiro é diferente e acho que sabe que eu vou pensando do que você tá pensando. Esse é o momento aqui, que é a tigre. Ele é o filho da Mona Lisa, manda os limites, homem, vitro, viola. Quando você tá ligado que o local é BBB, no momento você sabe que você não é MC. Você falando, mano, que é Arsene Luton, mas você tá disfarçado, decorado aqui no free. E você sabe, mano, que vai tomar um apavoro. Tem dias de riso e tem dias de choro. Você é o Arsene Luton, eu sou o saio de gato. Esse daqui é o Arsenal Difuso Novo. Arsenal Difuso Novo. O Salva, ovo, o Porizão, o Triplico, mano. Com a galambada eu vou ficar rico e vou farinha fabricar do pico. Por isso que tem até duas bacanas, por isso que se opõe. Só que o cantinho é diferente, é o rima agora e chora depois. Pão, 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 pão. Aqui é a terra do fujil, eu mato o primeiro japa que é made em Brasil. Eu sou made em Brasil e também made em pavela. Mas o apolo nunca vai ser o made em panela. Raya na sua, nós como uma. Que eu me lembro eu mati um cara que tinha uma firme e uma roupa igual a sua. Você não é made em panela? Nisso você tá errado. Quem que foi eu mencionado assim que foi chamado? Não conseguiu o programa, cê fica na minha bota Regina trouxe o bom prato da sua derrota Quem foi emocionado quando foi chamado? Olha a desculpa desse improvisado Aí cê pode esquecer É culpa minha de ganhar fama batendo em MC igual você Sim, rapaz, aqui nós perceberam Mas riu uma roupa parecida, mas não era eu E agora no momento, parceiro, você não viu Essa dor de recompensa vai sair com 50 mil Vem tirar aqui do meu bolso Se encerrar a mão e me acorde o seu pescoço Reclama que eu fui emocionado, eu sou um Ronaldinho, seu fudido Antes eu fui vaiado, mas também fui aplaudido Ele pensava em matar, em matar, em matar Eu fui o motivo de você, tem que parar de pensar Ei, isso é uma batalha, não deu pra entender Pode explica que isso aqui, cê se é matar ou morrer Porque cê nem me atacou, só ficou o Ronaldinho Falando, você está sentindo meu parceiro Cê sente a minha palavra, cê sente o meu final Você é minha MC, cê é pastor da Universal Aí o parceiro, a gente é espaço para a imputa E é hoje que cê prende para o antagonista Dizem que para o meu coração eu vou assim Se meu coração parar, minha alma rima por mim Caralho, não é só coração que faz isso É minha alma que eu voto em todo o meu desenvolvimento 90, desculpa, mas hoje eu sou raiz Eu vou ser o motivo de você não estar mais feliz Entendeu? Parqueiro, cê é fraco É hoje que eu te bato o momentinho Aí eu me destaco Pelo visto meu mano, ele tá respeitando É só enquanto eu rindo que ele não tá debochando Debochou de todo mundo No negócio eu fui sem medo Um igual eu tenho por você Você tem respeito Mas toda batalha eu te vejo debochando Quando você vai parar de agir Ó criança de 10 anos mano Cê não tem planos ganho Eu nunca me apanho De fato meu mano nem compara o nosso tamanho E eu não falo por caminhada ou por rir e proceder Eu falo pela vontade e apoio meu mano Que ela é maior que você É por isso que sou venta Que você não aguenta comigo E é hoje que eu te bato E você vai correr perigo Na BDA7 tive que ver sem me ganhar Hoje infelizmente não tem curir pra te carregar O que você vai correr perigo É que a perigo te atacou Você vai focar o carro Pou, pou, pou Isso aqui é só um round Esse MC é um pirumano Eu vou fazendo strike Não tem guri mais que covarde Pelo visto empatamos Você não tem pig mais Pou, 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 pou Pou, 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 pou Sabe eu vou exterminar Esse cara falou que eu não vou pensar Ultimado O 90 é o macabro Eu não penso Eu sou atago E eu rimo até o fim Menino vai morrer E vai morrer assim Eu sou pastor da Universal E tá tranquilinho Sai Espírito de MC ruim Sai comigo Finalmente Mas era fudido Tá fazendo deboche? Não aguenta? Depois eu te dou uma videoaula De como ser 90 Que você vai se fuder Rimo tribo Mas lá na final comigo Tem algo de errado com você E outra fase já mandaram Sem caô E outra fase eu pensei em desistir E olha onde nós chegou Hein? Por isso sabe que a verdade flutua Foi como eu te disse Nós também somos de paz Igual a lua Igual a lua Igual a rua Mas você foi comum Eu cheguei em algum lugar Eu tô em lugar nenhum Sabe por que que agora eu tenho esperança O seu lugar é onde você pisa o meu Onde minha alma alcança Hoje sua alma alcança Então pode ir Mantenha a minha esperança E eu faço o que ir? Mas sabe que agora você conspira Sua alma não alcança Você tem perna curta Só pra falar mentira Eu tenho a perna curta Pois eu nasci no solo Você fala Bebe, bebê É o bebê de colo Entendeu qualquer parada Você toma um pau Eu sou medroso E agora carrego meus medos pro estadual Meus medos pro estadual Pode ir Você leva o medo pro estadual Essas e mais boas O medo pro estadual Coragem pras pessoas Mas vou te explicar Você é um cuzão Eu só fico mais perto do chão Pra fazer minha oração Na cara dos otários Hoje nós descarrega o pente Nós ganhou batalha o ano inteiro E hoje não é diferente Porque nosso time é o melhor Ninguém vai ganhar dos galácticos Quarteto fracassado Contra o quarteto fantástico Então demorou Só que não é isso mesmo a fita Se você quer alcançar esse tempo de corre Mulher, vê se se estica Você não entendeu? Descarrega o pente É por isso que ele vai pra vala O que ele faz? Com o pente cheio O guerrilheiro faz só com uma bala Só uma bala nunca me acerta Porque eu já tô de colete Só que colete é a prova de fala E é por isso que eu dou um cacete Sem tempo de corre Cê é o Eles tem muito tempo Nós tem muito resultado Cê tem tempo e resultado Só que na verdade essa nem a fita Vocês acham que vocês são gigantes Só que na verdade você se irrita É o quarteto fantástico Isso pra mim é um crime Nós somos os vingadores Quarteto fantástico Só porque eles tem um coisa no time Mas não é um coisão Por isso agora tô pronto pro jogo Nós também temos aqui o tocha humana Pois na batalha eu te coloco fogo Cê vai ter que entender o que eu faço Por isso que bebe veneno Nós somos pequenos e nos sentimos gigantes Você é gigante Vai rima com a atitude de pequeno Já que ele falou que é fogo Já que você é o tocha humana A batalha pegou tanto fogo Se quiser rimar me chama Porque acha que você não entende Esse cara aqui é o infeliz Eu tive que tampar os meus ouvidos Pois te escutar nem a boate quis Demorou tubarão Se eu quiser rimar te chama Então chama outro MC Que esse é clichê eu já escutei outra semana Você falou da sua caminhada Só que você sabe que não é um fato Só a sola do meu pé direito Tá tendo mais carreira que vocês quatro Coisa Por isso que agora A sola do seu pé Tá tendo mais caminhada que os quatro Isso não pode Eu acho que isso não Acho que isso não Hoje cê fica com medo Pode me encarar no olho Cê tem que crescer Pra peitar o time do super negro Olha quem falou que é do time super negro E de verdade Acho que isso é ironia Isso só pode ser memo Você falou até de coisa Mas sem caô Pode avisar pra norte Que o Coisa Rui voltou Coisa Rui nessa situação Daqui a pouco ele roubar o Jagão E ele roubou Sabe que eu rimo É sem engano Qual foi do papo do Nam Falando que eu vou ficar calvo daqui a um ano Meu mano Pega a visão Me segue lá no Instagram O homem que não fizer barulho Daqui a um ano vai ficar igual o Nam Careca Sem cabelo algum Vai comer o teu bumbum Teu nariz parece um jerimu Tu é feio O teu rosto é incomum Gaguejou por quê? Sabe que eu te quebro sempre em cima da batida E quem não fizer barulho vai ficar igual o Torvi e vai morar lá em Pedra de Guaratiba Essa rima é fraca É manjada Eu vi lá no Catarina Você percebeu que a minha foi tão melhor Que até o jurado gritou pra minha rima Você tá entendendo? Eu vou mandar no sapatinho Pior até o pai que não paga a pensão Porque apostou a tua pensão no tigrinho Pega a visão Minha voz tá maluca Quem não me vaiar nesse momento Vai morar na Ipuca Saia Chuva de vaia Vocês ouviram o que ele pediu? Pediram vaias Esse é o barulho do CR7 Conta toda vez que ele tá comendo seu cu Muito boa noite Estamos aqui de volta Mais um dia no canal Rimas Elaboradas E se você gosta de ver rimas elaboradas Você pode colar com nós no Rimas Elaboradas O vídeo de hoje vai falar sobre gênero Pera aí, pera aí Não pula não Não pula essa parte Ô, tá louco? Vai pular Não pula essa parte não Assiste nós aqui O vídeo de hoje vai falar sobre genialidades Já viu quando a professora faz uma pergunta muito louca Você levanta a mão e fala Pergunta pra mim Eu nunca fiz isso Mas aí a professora vai Alguém quer responder? Ninguém fala nada Você pode responder? E aí você se sente o gênio do bagulho? É isso aí que acontece Quando você cola na batalha Manda aquele trocadilho, malandro Aquela rima, ó Inteligente Já viram esse movimento aqui, ó? Isso daqui é só pra quem, ó Então, o tema do vídeo de hoje São rimas geniais Rimas inteligentes Aqueles trocadilhos muito louco TH Apresentador Pra você Vamos de vídeo que o bagulho é melhor